E agora com vocês, Paulo Martins e Banda Ao Vivo! No dia em que te conheci Eu senti no meu peito a felicidade Senti algo novo em me nascer Descobri em você a única verdade E tudo que era velho se acabou Minha vida mudou, sou outra pessoa Agora o meu mundo é diferente Hoje sou um novo crente Para a glória do Senhor Hoje eu tenho nova vida com Jesus Já não ando mais em trevas Hoje vivo só de luz Meu viver é diferente Tudo novo em mim se fez Sou feliz com Jesus Cristo Meu mestre, meu rei Lá no mundo eu sofri Só passei desilusão Os amigos me deixaram Machucou meu coração Hoje eu não quero lembrar Meu passado ele apagou Eu pertenço ao meu Senhor Hoje eu tenho nova vida Hoje eu tenho nova vida com Jesus Já não ando mais em trevas Hoje vivo só de luz Meu viver é diferente Tudo novo em mim se fez Sou feliz com Jesus Cristo Meu mestre, meu rei Lá no mundo eu sofri Só passei desilusão Os amigos me deixaram Machucou meu coração Hoje eu não quero lembrar Meu passado ele apagou Eu pertenço ao meu Senhor Eu pertenço ao meu Senhor No dia em que eu te conheci Eu senti no meu peito a felicidade Senti algo novo em mim nascer Descobri em você a única verdade E tudo que era velho se acabou Minha vida mudou Sou outra pessoa Agora o meu mundo é diferente Hoje sou um novo crente Para a glória do Senhor Hoje eu tenho nova vida com Jesus Já não ando mais em trevas Hoje vivo só de luz Meu viver é diferente Tudo novo em mim se fez Sou feliz com Jesus Cristo Meu mestre, meu rei Lá no mundo eu sofri Só passei desilusão Os amigos me deixaram Machucou meu coração Hoje eu não quero lembrar Meu passado ele apagou Meu passado Ele apagou Meu passado ele apagou Eu pertenço ao meu Senhor Hoje eu tenho nova vida com Jesus Já não ando mais em trevas Hoje vivo só de luz Meu viver é diferente Tudo novo em mim se fez Sou feliz com Jesus Cristo Meu mestre, meu rei Lá no mundo eu sofri Só passei desilusão Os amigos me deixaram Machucou meu coração Hoje eu não quero lembrar Meu passado ele apagou Eu pertenço ao meu Senhor Oh, 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 oh Tchau, tchau.